Fala pessoal, como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, minha família tá bem Mas olha o picando aí, ó Pensa Coitado do menino Meu carrinho, gente Hoje é segunda-feira, 28 de novembro De 2022 Tô aqui na Aqui é BR381, quase divisa com A Eugênio Pacelli já no Cidade Estrial Pera Jaméfio aqui Eu em Vinha, tava chovendo Eu tava na esquerda Uma carreta em Vinha Chamando o pé na esquerda Um carro, vai freia na minha frente E eu não tava, se eu tivesse no máximo Eram 70 No máximo, não tava isso Aqui o meu carro que não tem tacógrafo Pra me mostrar pra vocês Porque os outros devem achar que é até mentira Mas fechou O carro freou O carro freou A carreta em Vinha Atrás Eu fiquei com medo dela Me pressionar Me bater Me dar engavetamento Minha família dentro do carro Eu fui e joguei pra Pra Dumei Ela jogou junto Pelo menos Pelo menos não pegou Pelo menos não esbagaçou o carro Importante tá todo mundo bem Tamo aqui firme e forte Graças a Deus O carro tá aí Bem material Depois a gente Dá um jeito de consertar E a vida é assim mesmo Não xinguei Não falei palavrão Nada Tô tranquilo Tranquilo porque minha família tá bem Graças a Deus Isso aí depois a gente conquista A gente faz Conserta Ali deve ter que comprar Umas peças novas ali Ou até no ferro Véio se é compruzada Boa As duas portas Para a lama Ali aquela parte da traseira Ali tem que ver o que faz Parece que estourou aqui O amortecedor do lado de cá O carro não tá andando Andou só da BR aqui Até chegar aqui Que eu tirei ele de lá Tava perigoso Mas graças a Deus Também firme e forte Deus é pai Não é padrasto Deus é maravilhoso E misericordioso Importante é a vida da gente Em primeiro lugar Tamo bem É isso que importa Vamos ter fé em Deus sempre Que o inimigo cai Aquele abraço Deus abençoe grandemente